O que é infinito, vô? É o que não acaba nunca. A gente infinito não morre? Não. Você é diferente dos outros. O que é a felicidade? O amor eterno? Branquinhos. O prazer? Já pegaram no espetinho das namoradas? Tá vendo aquela menina? É minha filha. Se quiser, pode ver ela nua. Tua cor maravilhosa. O que é a felicidade? O ritmo de teus acordes na beleza das canções. Buscar o que não se tem? Eu vou pilotar o F-80, meu amor. Ou contentar-se com o que se pode ter? Pega ele e não pagou. Se não comer, não paga. Você é a primeira pessoa real que eu toco. O que é a felicidade? Os momentos de delicadeza, alegria e paz. Eu nunca senti isso antes. Acho que no futuro eu vou dizer. A gente se amava muito. A vida gosta de quem gosta dela. A Suprema Felicidade. Um filme de Arnaldo Jabor. E você, é feliz? E você, é feliz. E aí O que é isso? Eu sei. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto